Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu tô aqui do outro lado da fazendinha, galerinha, vocês que já acompanham nossos vídeos aí sabem que a gente tem um outro lado da fazendinha porque alguns animais nossos fugiram, saíram e se enfiaram no meio do mato. Pra vocês que acompanham nosso vídeo aí sabem que a gente tem uma outra parte aqui da fazendinha que é toda cheia de árvores, galhos e que a gente ainda tá arrumando, a gente ainda tá limpando, né? Então tem bastante árvoredo, tem bastante parte que tem que arrumar. Então eu vim aqui mostrar pra vocês os nossos animais que fugiram, né? Fugiram de onde eles estavam. E tamo chegando aqui, galerinha, tamo chegando aqui, galerinha. Então encontramos os nossos animais, galerinha. Olhem só, os nossos animais, mais um. Mais um, galerinha. E aqui mais um, até um bode, galerinha. Até um bode veio pra cá. Esses animais, galerinha, eles fugiram de onde eles estavam. Então eles estavam na outra parte, né? Da nossa fazendinha. E eles acabaram vindo pra essa parte aqui, ó. Uma parte bem fechada, tem bastante árvores. Tá, galerinha? Como tava chovendo muito, tava chovendo muito, de repente eles quiseram vir pra cá. Quiseram vir pra cá, pra, né? Ficar embaixo das árvores. Mas, né? Também não sei porque que eles vieram pra cá. Mas, como eles vivem solto dentro da parte da fazendinha, né? Então, encontramos os nossos animais que fugiram da fazendinha. Galerinha, você que chegou agora nesse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Venha fazer parte dessa família, deixa o seu like pro YouTube, vê que vocês estão gostando dos nossos vídeos e continuar mandando vídeo pra vocês. Pra vocês. E também, se inscrevam no nosso canal, que vocês vão estar recebendo todos os nossos vídeos. Tá bom, galerinha? Eu só quis vir aqui compartilhar com vocês, tá? Que, né? Fiquei sabendo que os nossos animais tinham fugido. Então, eu quis vir aqui compartilhar e ver onde eles estavam e mostrar pra vocês, né? Já que eles tinham fugido, eu vim aqui compartilhar e mostrar pra vocês onde eles estavam. Mas estão todos muito bem, né? Então, agora a gente pode voltar lá pra fazendinha, né? E vamos buscar ajuda pra levar eles de volta pra fazendinha. Mas estão todos muito bem, ó. Eles estão numa parte que tem muita árvore, né? Uma parte bem fechada aqui. Eles podem ter vindo pra cá procurando proteção. Mas a fazendinha inteira tem proteção, né? Também vai saber por que eles fugiram, né? Então, estão aqui os nossos animais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, se inscreva no nosso canal. Pro YouTube ver que vocês estão gostando e tá sempre mandando vídeo pra vocês. ativem o sininho das notificações pra vocês receberem as notificações. Se quiser deixar um comentário aí, deixa que assim que a gente puder a gente tá respondendo. Tá bom, galerinha? A gente tá trazendo bastante novidades da fazendinha. Tchau! 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 Tchau!